Vou fazer agora o bife à parmigiana. Para fazer essa receita, eu tenho aqui pronto um bife à milanesa, que vocês podem acessar no site a receita. E aí eu vou colocar esse bife numa assadeira. Ele já está aqui bem crocante. Vou adicionar um pouco de molho de tomate. Aqui dos lados, primeiro. E aí eu vou colocar duas fatias de queijo. Por cima. Vou colocar um pouco mais de molho de tomate por cima aqui, cobrindo todo esse queijo. Colocar um pouquinho mais aqui. Distribuir aqui na assadeira. E eu vou levar ao forno por 10 minutos a 180 graus. Vou retirar o bife à parmigiana do forno. Ele já está pronto, está bem gratinado. E aí a dica é você utilizar também presunto e aí por cima o queijo. A Puros Sentidos e bom apetite! Hum! Hum!